Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% tá hoje, eu tô aqui pra compartilhar com vocês O início de gameplay do conteúdo adicional de God of War Ragnarok, né? Que é a DLC Valhalla A gente tá jogando no PS5 e como vocês bem sabem A gente fez a série completa do God of War Ragnarok Lá no SPL Gameplays em 4K também no PS5, beleza? Então vamos conferir essa jornada, essa nova jornada aqui, né? É bem intrigante por sinal, a gente vai certamente fazer toda essa série do Valhalla, né? Lá no SPL Gameplays, eu confesso que eu não sei a duração de gameplay que o Valhalla tem Mas vai ser interessante a gente compartilhar isso e assim, realçar a nossa experiência de Ragnarok Vamos lá, desejo continuar, o conteúdo a seguir foi feito pra ser jogado após a conclusão de God of War Ragnarok Contará spoilers Então vamos nessa Determinação, coragem, destreza, maestria Maior dificuldade de combate disponível Recompensas aumentadas em 40% Eu acho que destreza, né? Acho que eu não tô muito preparado pra enfrentar essa cabulosidade, não Vamos lá Começa com o visual daquele jeito, né? Você tem certeza que não lembra nada desse lugar? Ah, nada que ajude a gente Me diz uma coisa, por que a gente tá fazendo isso? O convite Eu não sei Eu sei que sou o homem mais inteligente vivo, mas o Odin não comentava sobre esse lugar Por isso eu falei pra você procurar uma orientação da freia várias vezes Ela não parece animada pra falar comigo É bem ao contrário, bicho Mais você pensa o que você quiser Tô vendo uma orla Areia preta É como na descrição do convite Finalmente a gente chegou Alguma coisa está acontecendo Então de volta ao básico Areia Areia Adentrada Areia de entrada Praia História praia de areia preta Ok Vamos lá então Faz um Um tempinho que eu não tinha o God of War Não sei se a gente vai lembrar dos comandos ou não Ah, vamos lá Um lembrete dos controles e conceitos do jogo pode ser encontrado no Códice sobre lições Ah, beleza Códice Beleza Conhecimento Lições Mover estendido Ah, legal Isso aqui é... Tá vendo? Até o jogo reconhece que muitos tem... Ficou sem jogar o game, né? Mirar o machado Beleza Uhum Vamos lá Parecendo uma valquíria aquela ali, né? Acho que ninguém veio dar as boas-vindas Olha que da hora Trancado Acho que isso não vai te convencer a ir embora, né? Seja o seu próprio mestre Domine a si mesmo É um jeito mais poético de dizer Mas sim Explore os reinos inferiores de Valhalla Tem alguma coisa errada Me sinto mais fraco Valhalla pode não gostar de uma invasão Meu escudo não vai abrir Essa foi pesada Nossa, o que é isso? Será que acontece agora? Hum Já começamos daquele jeito Por isso que a dificuldade mais cabulosa é bom O negócio fica desafiador Sim que é bom Eu tinha que morrer? A gente saiu de novo Você entrou em Valhalla sem falar com a gente primeiro? Bom te ver também, Milady Era um assunto pessoal E eu não quis te tirar do seu trabalho Você acessou Valhalla Então vale o meu tempo Essa entrada é secreta Quem te contou sobre esse lugar? Pregaram em casa três dias atrás Kratos de Esparta Convido você para um desafio Encare o passado para encarar o futuro Domine Valhalla Domine Valhalla Domine a si mesmo E as instruções aqui Não assinaram Quem mais sabia dessa entrada? Odin e nós Deve ser uma armadilha Você está pensando em voltar Vai me acompanhar? Não quero me meter no seu assunto pessoal Aliás, eu nem posso Ao contrário de vocês Eu nunca morro O que acontece se eu voltar para lá? Depende de você Valhalla revela as lembranças de quem entra Lá você É um livro aberto Quer mesmo voltar lá? Como é que você conseguiu passar do portão? Eu abri a força Com as próprias mãos Ele abriu a força Tem um jeito mais fácil Se você faz questão de voltar Venha Sigrun Mais tarde a gente pode continuar Aquela nossa conversinha Pela primeira vez, Mimir Acho que você falou bastante Tá Tudo bem E sobre aquele outro assunto Ainda Está Pensando nele? Estou Isso aqui é por isso? Eu vou deixar você pensar Então Certo, General Agora você vai bem preparado para lá Primeiro Valhalla exige que você faça o ritual de seleção Escudo guardião Doze para rapidamente parar o escudo de um inimigo Escudo doze para bancar o escudo Causar dando um tornamento elevado Estrelas explosivas Para dar soco com o escudo e afastar os inimigos Impito com o escudo Aspite espartana Esse é bom, hein? Escolho uma fura espartana Cólera Bravura Para usar uma porção de fura espartana Investiu quando eu me conso a arma atual Legal Legal Ótimo Agora Minhas irmãs vão te falar sobre as regras E os valores de Valhalla Por favor Fale com as minhas irmãs antes de voltar lá Olha, elas estão aqui Beleza O que sabe desse lugar? Valhalla incentiva a integridade e o equilíbrio naqueles que entram Para ter um comando de si mesmo Não basta usar as táticas de sempre Eu uso as táticas apropriadas para a situação Claro Mas variar sua abordagem vai mostrar para Valhalla Que você domina suas habilidades E Valhalla vai recompensar essa demonstração Volte aqui conforme for avançando O que você tem a dizer? O desafio de Valhalla não é apenas superar obstáculos Mas também como você supera eles Como demonstra o domínio das suas capacidades A gente pode direcionar você Mas é Valhalla que vai julgar o seu progresso Volte até mim quando cumprir um objetivo e veremos os resultados Estou pronto É, Gunnar Comigo Agora você pode entrar em Valhalla por esse portão Sem sofrer uma penalidade de evasão Obrigado, Sigrun Algum sentimento ruim dessa vez? Não Está tudo bem Valeu, donzelas escudeiras Certo, vamos tentar outra vez Que louco Que louco Que louco Porque eu acho que eu sou comando O outro Cuidado atrás de você Ah, preciso relembrar desses comandos, véi Peraí Parece que faz parte desse lugar oferecer uma escolha Rompimento de hélio e ascensão congelada aumenta drasticamente o poder da habilidade Furor Caótico Glifos fornecem bônus de combate para essa tentativa Uh, no... DROM Meire, o que houve você according to Sigrum? Deixou ela brava? Eu não diria que de raiva, mágoa talvez, decepção com certeza Mas nem se preocupe Eu não vou deixar isso tirar o foco Do que a gente está fazendo aqui Tá, auxílio de maestria Beleza, bora Área de entrada Santuário de Asgard Voltamos em Asgard Então isso não faz parte de Asgard É só um produto das suas lembranças Paz Pelo menos aqui parece tranquilo Vamos dar uma olhada Cara, eu vou admitir A ideia de Freya até faz sentido pra mim Que outro deus da guerra Os reinos poderiam pedir Além do general que venceu O Ragnarok E fez isso tentando salvar vidas Com você fazendo parte O conselho de paz dela Pode mesmo fazer o bem Essa posição Esse título Eu já tive em Mertes Você sabe o que aconteceu Ela sabe o que aconteceu A gente sabe Mas por que a pessoa que você era Importa mais do que a pessoa de agora? Você não viu o seu progresso? Eu só progredi tanto Como que eu quis fugir Daquela vida Do título Do trono Tá Legal Voltamos pra Voltamos pra É, vamos subir Ali onde subir Não dá pra ir por lá Eu acho E também não dá pra abrir a força Então vamos entrar naquele portal azul Sabe o que eu não tô entendendo? É que eu tô usando o escudo Ele não tá defendendo Ou talvez ele não consiga Defender esses caras, né? Eu vou tentar Ficar Praia Como é que é isso? A gente tá tendo que morrer, é isso? É, veja informações específicas Sobre o bom rolar no Códice Lembre-se disso Tá Legal Aqui no Códice a gente já foi Eu já dei uma olhada Nas lições aqui Combate Defesa Segura pra bloquear Ou pressione X Enquanto se morra pra esquivar Pressiona duas vezes pra rolar Então, mas Hmm Pedestal de aparência Cubra esse bloqueio Várias Tá Armadura peitoral Osso Machado Leviatã Lâmina do caos Lança a Draupner Essa Draupner aqui também Se a gente souber jogar com ela É É absurda, velho E dá pra não investir em si mesmo? Saúde e fúria Uma melhoria durável Atributos, força É, a gente não tem Continuando, né? Vamo lá Cada tentativa ajuda você Mesmo que seja só pra saber o que esperar Beleza Vai, tá vendo? Não defende Agora defendiu, né? Ataque no trás Ataque no trás Novas escolhas a fazer Um recomeço Tá Vamo jogar mais com o machado Apesar de ter esse monstro Aqui de agora Vamo jogar mais com o machado 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 Ecos fugazes Sopro de Tamu Um imenso ataque em área Que causa dano a todos os inimigos dentro de uma área extremamente ampla Eu concordo com você Sobre o conselho da Freya É uma ideia nova Vai dar certo por mérito dela Como assim, cara? A Freya é conhecida nos reinos e originária deles Respeitada por todos Uma livre comente O bastante pra saber que um poder compartilhado é melhor pro povo Ela querer compartilhar Prova que ela é tímida dele Mesmo assim, por que não o ajudar? Senhor Odin Nos falamos depois Quero me concentrar Não me ofenda Mais invasores à esquerda Ai, essa doeu, cara Fogo à direita Dano Toque de Hell Uma rápida rajada de energia Que derrompia e afasta os inimigos Um ataque propagando diretório Que afasta os inimigos ao redor É um problema considerável Machado, ataques rúnicos Deixa eu ver uma coisa Aqui já é aplicado, né? Não tem como a gente A gente mudar E isso é como você deve lembrar de Otunheim, né? A Freya sabe que eu não ia negar ajuda se ela precisasse Eu fiz e vou fazer a minha parte pela paz Tanto faz o título ou se eu tiver autoridade ou não Você sabe que existe poder nas palavras Nos juramentos Essas pessoas precisam saber do seu compromisso Com elas e com você Que podem contar com você E eu sei que podem Eu sei que você tem dúvida Mas você já superou o passado A gente viu Você não sabe tudo o que eu sou Que você era Você me contou o seu passado Sim, a maior parte é horrível Mas você provou várias vezes Que não é mais essa pessoa Tem coisa pra gente enfrentar aqui Meia ponta aqui também não tá Ah, agora carregou A gente tem que gostar A gente se vê E não tem que gostar Já interessante Além também Que realmente know しょう Sherpa Gal Evan Sei Eu Duas Me você Eu Eu etcetera Eu eu Olha a sua direita! De volta pro começo! Tá brincando, né véi? Tá brincando, né véi? Tá brincando, né véi? Cara, já começa com os gráficos daquele jeito, hein? Você tem certeza que não lembra nada desse lugar? Ah, nada que ajude a gente! Me diz uma coisa, por que que a gente tá fazendo isso? O convite, Valhalla Eu não sei Ah, que ótimo! Eu sei que sou o homem mais inteligente vivo, mas o Odin não comentava sobre esse lugar Por isso eu falei pra você procurar uma orientação da Freya, várias vezes Ela não parece animada pra falar comigo É bem ao contrário, bicho Mas você pensa o que você quiser Tô vendo uma orla Areia preta É como na descrição do convite Finalmente a gente chegou E aí Dizendo Alguma coisa está acontecendo Então de volta ao básico Área adentrada Praia Explore a praia de areia preta Beleza Um lembrete dos controles e conceitos do jogo Pode ser encontrado no códice Sobre lições Pressione para acessar o menu É, é bom acessar né Faz um tempo já que eu não jogo o game Lições Combate Armas Vamos ver aqui Acho que ninguém veio dar as boas-vindas Que da hora véi Trancado Acho que isso não vai te convencer a ir embora né Seja o seu próprio mestre Domine a si mesmo É um jeito mais poético de dizer Mas sim Explore os reinos inferiores de Valhalla Tem alguma coisa errada Me sinto mais fraco Valhalla pode não gostar de uma invasão Ah legal Na sua esquerda Olha só Que busca É." Mara É Não eram os inimigos que eu esperava ver aqui Interessante Pois é, bicho Os caras arrancam mais da metade da minha vida ali Essa é a dificuldade, né Parece que faz parte desse lugar Oferecer uma escolha Hum, remisso glacial Aumenta drasticamente o poder De habilidade de arremesso glacial Aumenta drasticamente Acho que o poder glacial Gliffs fornecem bônus de combate Para essa tentativa Hum Pelo menos você não vai entrar desamparado Vamos lá, né Ai, esses daqui já não Meu escudo não vai abrir Ai, é pra tu eu, cara Ela arrancou quase tudo na minha vida Rapaz, zancou quase tudo na minha vida Tempestade de Njord Bigorna de Ivald Um ataque corpo a corpo de ator que afasta os inimigos Um impressionante ataque em área Que causa condição de gelo a todos os inimigos próximos Ah, esse aqui é legal Cara, mas tá difícil, hein Talvez seja o último resquício de Asgard Mas tem algo surreal nele Pelo menos aqui parece tranquilo Vamos dar uma olhada Acha mesmo que a Freya teria ajudado a gente Teria ajudado a gente e te feito repensar? A gente só sairia no lucro Não sei como evitar ela Pode ser uma coisa boa Eu não estou evitando ela Cara, você foi pra Valhalla pra evitar ela Pelo menos seja honesto com você Eu não estou evitando ela Eu valorizo a Freya Nisso eu acredito E é bom ouvir você admitindo Acho que ela também te valoriza Do jeito certo Ela me considera útil Não é a mesma coisa Você realmente acha isso? Acho que ela não entende o que está exigindo de mim Hum, fechado aqui, velho Não dá pra ir por lá, eu acho Também não dá pra abrir a força Vamos aqui Rápido Ataque de escudo, cara É dificuldade, né? Vamos lá Vamos lá que a gente consegue Era pra mim ter morrido? A gente saiu de novo Você entrou em Valhalla Sem falar com a gente primeiro? Bom te ver também, milady Era um assunto pessoal E eu não quis te tirar do seu trabalho Você acessou Valhalla Então vale o meu tempo Essa entrada é secreta Quem te contou sobre esse lugar? Pregaram em casa três dias atrás Kratos de Esparta Convido você para um desafio Encare o passado para encarar o futuro Domine Valhalla, domine a si mesmo E as instruções aqui Não assinaram Quem mais sabia dessa entrada? Odin e nós Deve ser uma armadilha Você está pensando em voltar Vai me acompanhar? Não quero me meter no seu assunto pessoal Aliás, eu nem posso Ao contrário de vocês Eu nunca morro O que acontece se eu voltar para lá? Depende de você Valhalla revela as lembranças de quem entra Lá você é um livro aberto Quer mesmo voltar lá? Como é que você conseguiu passar do portão? Eu abri a força Com as próprias mãos Ele abriu a força Tem um jeito mais fácil Se você faz questão de voltar Venha Sigrun Mais tarde a gente pode continuar aquela nossa conversinha Pela primeira vez, Mimir Acho que você falou bastante Tá Tudo bem E sobre aquele outro assunto Ainda Está Pensando, né? Estou Isso aqui é por isso? Eu vou deixar você pensar Então Cara, que da hora Certo, general Agora você vai bem preparado para lá Primeiro Valhalla exige que você faça o ritual de seleção Tudo alto, seleção é isso aqui? Cólera Fura espartana Ah, eu tenho que escolher uma fura espartana É isso Para usar uma porção de fura espartana Em vez de contra o inimigo Com sua arma Atual Causando uma grande quantidade de leão E aplicando efeitos acionais da arma Eu acho que a fura espartana clássica É a melhor A cólera, né? Escudo guardião Vale Escudo do massacre Vou escolher o guardião mesmo Agora Minhas irmãs vão te falar sobre as regras E os valores de Valhalla O que sabe desse lugar? O desafio de Valhalla não é apenas superar obstáculos Mas também como você supera eles Como demonstra o domínio das suas capacidades A gente pode direcionar você Mas é Valhalla que vai julgar o seu progresso Volte até mim quando cumprir um objetivo E veremos os exemplos O que você tem a dizer? Valhalla incentiva a integridade e o equilíbrio naqueles que entram Para ter um comando de si mesmo Não basta usar as táticas de sempre Eu uso as táticas apropriadas para a situação Claro Mas variar sua abordagem vai mostrar para Valhalla Que você domina suas habilidades E Valhalla vai recompensar essa demonstração Volte aqui conforme for avançando Adaptabilidade Tá Volte aqui conforme for avançando Estou pronto É, Lunar, comigo Agora você pode entrar em Valhalla por esse portão Sem sofrer uma penalidade de evasão Obrigado, Silver Cara, que louco, velho God of War não tem jeito, né? God of War é God of War Valgrind Algum sentimento ruim dessa vez? Não Está tudo bem Valeu, Donzelas Escudeiras Certo Vamos tentar outra vez Tentar não tomar muito dano, né? Nova tentativa, novas escolhas a fazer Um recomeço Aumenta drasticamente o poder das habilidades Ímpeto caótico e pancada caótica Ué, que bom, hein? Vamos pegar esse aqui Como é que é? A gente não pode morrer, então Será que vai voltar tudo se a gente morrer? Vem a sua direita Mandou bem Minir O que houve em você e assim? Deixou ela brava? Eu não diria que é raiva Mágoa, talvez Decepção, com certeza Mas nem se preocupe, bicho Eu não vou deixar isso tirar o foco Do que a gente está fazendo aqui Ciclone do caos, né? Ciclone do caos é mais da hora Tamo indo melhor que antes, né, mano? Então Tá dando pra segurar a onda Então isso não faz parte de Asgard É só um produto das suas lembranças Ah, tá aqui de novo Fascinante Cara, eu vou admitir A ideia de Freya Até faz sentido pra mim Que outro deus da guerra Os reinos poderiam pedir Além do general que venceu Ragnarok Mini, nos falamos depois Por favor, se concentre Ô louco Fogo vindo pela esquerda Outro invasor à esquerda Fogo vindo pela esquerda É porque eu estava correndo E apertei pra... Ah, tá de sacanagem Fogo adiante Atrás de você Ah, mano Não acredito, velho Tenso, hein Caramba, e voltou de novo Diferente Se Valhalla acha que isso vai te parar Achou errado, né Será que a gente tem que morrer? Não é possível Acho que não, né Batalhas são imprevisíveis Como a vida O que é isso aqui? Armadura peitoral Hum... Agora ficou interessante, hein Espirituais e iluminação O conflito da iluminação Cura Toma dos nove reinos De Sparta, né Os Sparta estão mais da hora Parece que cada vez que a gente volta A gente recebe uma... Uma melhoria diferente Eu não sei se a gente tem que realmente morrer ou não A parte boa da dificuldade alta É que dá ênfase no que elas estão falando, né Tipo... Ah lá, ó Pois é, se estivesse jogando fácil Não ia fazer sentido o que ela tá falando E dá pra não se investir em si mesmo? Saúde Ah, tem que começar da primeira aqui, né Uma melhoria durável Tá Tá, beleza Atributo Força e Defesa Vai ter permanentemente Tá Olha a força dele lá Tá vendo? Tá baixa demais A defesa Aumentar a defesa dele Tá doido Tá muito baixa Sua persistência é inspiradora, general Eu sei que você não vai parar Não mesmo Vamos lá Chega arregaçando Tá Estão Ah, chance baixa, ímpeto do machado Poder da Imperatriz, força e rune Que ímpeto... Não, aumento de força, vou aumentar mais Bora Então vamos direto para os objetivos Porque eu tô curioso pra saber o que vai acontecer lá na frente, né Pancada meteórica Cê, louco Raio de hélio Não, pancada meteórica, a mãe para uma barra Eu concordo com você Sobre o conselho da Freia É uma ideia nobre Vai dar certo por mérito dela Como assim, cara? A Freia é conhecida nos reinos e originária deles Respeitada por todos Uma líder experiente O bastante pra saber que um poder compartilhado é melhor pro povo Ela querer compartilhar Prova que ela é digna Mesmo assim, por que não ajudar? Senhor Odin, os reis... Não vou te impedir Fogo à esquerda Esquerda Cuidado atrás de vocês Não vai mudar só Não aproximadamente Isso é um minuto Senhor Nah JAMES Oh än Úngela Tá ficando interessante essa brincadeira Raio de hélio Ah, raio de hélio não E isso é como você deve lembrar de Otunhai, né? A Freya sabe que eu não ia negar ajuda se ela precisasse Eu fiz e vou fazer a minha parte para a paz Tanto faz o título ou se eu tiver autoridade ou não Você sabe que existe poder nas palavras, nos juramentos Essas pessoas precisam saber do seu compromisso Com elas e com você, que podem contar com vocês E eu sei que podem Eu sei que você tem dúvidas A conversa te excele Esquerda! Bora! Acréscimo de saúde do assolador Aumento do oramento causado em inimigos no ar E isso é como você deve lembrar de Svartalfheim Se tem um lado bom nessa loucura de Valhalla É te ver em ação de novo Você parece mais animado do que eu vi em várias luas Olha, seu atreus Ou uma luta na sua frente Fiquei preocupado com seu bem-estar Lutar pode ser esclarecedor Parece que um jeito de barganhar com Valhalla está disponível Tá Acréscimo de saúde Aprimorar Ah, tá Ferocidade da... Pancada meteora que é bruta Acho que eu vou trocar pancada meteora por muito tempo Tá Vamos, vamos passar Parece que a gente fica com mais medo de morrer, velho Tipo, você fica mais assim, sabe Mais ligeiro Que golpe Você aguenta Ai Não, mano Mas por que eu tô apertando que ele rola e ele não rola, velho Não Relaxo Desperdício, velho Não tem muito tempo Ah, Felix, por favor Não tem brakes Deixa, agora não 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 E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu tomei aquele dano Não sei nem se foi de vacilo Porque eu tava apertando pra ele rolar E ele não tava rolando, cara Eu acho que o inimigo meio que travou ele, sabe? Ah, o progresso foi bom Tá, pelo jeito agora a gente já pegou tudo também, né? A parte boa é isso, que não precisa ficar parando Ficar customizando ele Então vamos lá Ficar customizando ele Despertar fatal Vamos pegar a coisa relacionada às armas que a gente tá usando Eu não tô usando Eu não tô usando a lança Então Eu não tô usando Hummm, não E tá difícil conseguir vida por aqui hein galera Tá difícil Só uma coisa bicho Quando você disse que a Freya não te valoriza como você valoriza ela Pareceu muito alguém falando de amor não correspondido Não começa Ah sim, um casal impossível por vários motivos Mesmo assim é óbvio Pra qualquer pessoa o quanto vocês se importam Essa conversa vai ter que esperar É claro Fogo na direita E aí Não, não, não. Tem uns danos que eu tô tomando Que eu tô moscando muito Nevas de hell high Sopro de tamor Sopro de tamor Parece ser melhor né Bora Sopro de tamor Ah, não? Será que a gente vai aguentar por muito tempo, hein? Beleza. E aí, a pancada areia vai começar de novo? Já vale de uma vida, né? Ah, aqui, ó. Já ajudou. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Isso é uma minha vida, velho. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ah, eu venci eles. Finalmente, hein? A gente tá pegando um pouquinho de vida, mas... Se puder sentir mais a vida, ele seria bom, hein? Selo de maestria. Ali é o caminho que buscamos, para cima e em frente, o interior de Valhalla. Estou sentindo. Ah, lá, ó. O que é isso? Você reconhece o seu antigo posto, né? Tá de brincadeira. Gretel. Eu não esqueci a minha dívida com você. Você lembra desse trono, né? Eu tô com muito, né? Tá enxerto. A sua vida parece muito grande. Eles estão aqui. Que estranho. Voltamos pra fora, mas nós não... Cê sabe. Às vezes, você chega só até onde deve. Foi uma decisão de Valhalla ou sua? Hum... Significa que já terminou? Não. Vou descobrir quem me convidou. Acho que estou quase lá. Vale a pena morrer por isso? Acho que a essa altura a gente já se acostumou a morrer. Não começa, Mime. Valhalla restaura você depois de uma morte honrosa. Mas depois disso, faz as próprias regras. E se você não seguir elas? Kratos, o risco de você morrer lá é real. É bom saber disso. Se por bom cê quer dizer que tamo ferrado. Eu desejo sorte. De verdade. Concluído. Vá até o marco de trabalhos para se interna aos trabalhos e receber recompensas pelo que já concluiu. Ele oferece tarefas que podem ser repetidas e se alternam aleatoriamente. Então visite-o com frequência. Se sente mais completo do que quando começou? E dizem que não se compra automelhoria. Recarga. Aumenta permanentemente o atributo de recarga do Kratos. Vitalidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a coisa mudou, né, Jorge? Tchau, tchau. Tchau. Pra mim não rola. A lança pra mim eu nem uso, velho. Vai, chora? A CIDADE NO BRASIL 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 E isso quer dizer que... Sim, entendi. O que não falta é fantasma amargurado aqui. Ou seja, na sua memória, claro. E aí? De volta ao jogo? Que pancada, você tá bem, cara? De volta ao jogo. Pega a vida ali. Se eles deixaram pegar, né? Olha só a direita. Olha só a direita. Olha só a direita. Tá com tudo. Eu achei que eu ia morrer. Esses caras fortes, velho. Precisa... A proteção de escudo aí deles aí é de gelo. Embaça um pouco as coisas. Mais vitalidade. A gente só precisa de vida, né? Tá pegando a barra de vitalidade, mas não tá enchendo a vida. O trono que a gente viu, você reconheceu? Era familiar? Era meu. O trono que tomei de Ares. É um trono de monstros. A sede de poder se manifestando. Um símbolo que você sem dúvida tinha que considerar. É um símbolo que eu rejeito. Isso não deve encerrar o assunto. Um símbolo não pode ser morto, destruído ou ignorado. A melhor... Essa conversa vai ter que esperar. É claro. O trono que a gente não pode ser morto. Ataque por cima! Saco! Foi por tão pouco! Muito pouco. Ah, de brincadeira, guys. O negócio é embaçado, hein? Tem que ter paciência. Isso aqui é um teste de paciência, né? Seção a melhora, vamos repetir, tá? É, a verdade é essa, né? A verdade é que a gente tá indo longe, tá? Tô conseguindo aconçar mais. Preciso melhorar meu combate. Valhalla, eu desejo que você aceite o desconforto. Kratos contra Valhalla. Inesquecível. Que tentativa admirável. Melhor que a última. Você está se adaptando bem à Valhalla. Uhum. Não tô gostando muito dos resultados, não, mas... Olhando pra... Pro nível das coisas. Lâminas evasivas. Lâminas evasivas. Nossa, isso é muito pequenidade, hein, ligado? Belei, né? Não pode ficar mosquinha. Não pode ficar mosquinha. Não pode ficar mosquinha. Não pode ficar mosquinha. Glâminas evasivas. Super. Sopro de Itamur, Tempestade de Njord. Esse sopro é legal, né? Os símbolos nos portais indicam o que existe aí adiante e pode ajudar a fazer escolhas. Abre o menu e pressione o 3 pra ver geral dos símbolos, tá? Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser recarregada com o tempo. Fogo de cima! Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser recarregada com o tempo. Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser recarregada com o tempo. Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser recarregada com o tempo. Cuidado atrás de você! Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser recarregada com o tempo. Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser recarregada com o tempo. Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser recarregada com o tempo. Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser recarregada com o tempo. Habilidades especiais imbuídas em uma arma que deve ser colfeRep Ataque por cima! 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 Ataque por cima!